Boa tarde a todos os moradores e moradoras aqui do São Vítor Coab Quem está falando aqui é Pepe Vargas, candidato a prefeito Nós estamos dando uma caminhada aqui no bairro Em primeiro lugar, para agradecer a votação que nós tivemos no primeiro turno Nós chegamos em primeiro, fizemos uma grande votação aqui nessa região da cidade Então nós estamos aqui agradecidos pelo apoio que a população nos viu Nós estamos dizendo desde o início da campanha que infelizmente a nossa cidade Nos últimos anos, em vez de seguir para frente, andou para trás Quando nós estivemos na prefeitura, nós fizemos uma verdadeira revolução na saúde Nós trouxemos o sistema único de saúde na gestão plena para Caxias Abrimos o primeiro pronto-atendimento 24 horas Fizemos o hemocentro público e as pessoas não precisaram mais pagar por transfusão de sangue Porque antes disso só tinha um banco de sangue particular que não atendia o SUS E as pessoas eram obrigadas a pagar quando tinha algum familiar que precisava de uma transfusão de sangue Nós resolvemos o problema da anestesia Porque também era outra área que não tinha pelo sistema único de saúde Eu estou aqui junto com o Fontana, meu amigo, colega, que foi deputado federal e é deputado federal atualmente também E é médico, assim como eu Fontana, aqui em Caxias, antes do nosso governo, quem precisava fazer uma cirurgia tinha que pagar a anestesia As pessoas tinham que assinar promissória, tinham que vender algum bem E nós resolvemos esse problema Nós fizemos os concursos públicos e contratamos as equipes de saúde Médicos profissionais da área da saúde E fizemos com que de fato houvesse um quadro de pessoal da saúde Construímos 18 unidades básicas de saúde Não era como é hoje, infelizmente, porque depois a gente saiu da administração Outros governos nos sucederam E a cada ano a saúde foi andando um pouquinho para trás Até chegar no momento atual Onde a gente assiste filas enormes nas unidades básicas de saúde As pessoas tendo que ir na madrugada para marcar uma consulta e não conseguem a consulta Até remédio básico está faltando nas unidades básicas de saúde Medicamentos especiais estão faltando Se alguém precisa fazer um exame para um ortopedista Tem que ficar um ano ou mais na fila de espera Aí depois que faz a consulta, pede um exame Mais um ano para conseguir o resultado do exame Depois que tem o resultado do exame, tem que levar o exame para o ortopedista de novo É mais um ano para conseguir a consulta com a ortopedista E aí se eventualmente precisa fazer uma cirurgia eletiva É mais de um ano para conseguir a consulta com a cirurgia eletiva As pessoas ficam 3, 4 anos com problema de saúde sem ser resolvido Isso não era assim no passado E eu quero dizer para a população aqui que não será assim no futuro Porque nós vamos priorizar a saúde da mesma forma que a gente priorizou na nossa administração Os nossos adversários nesta eleição dos últimos 16 anos Eles ficaram 13 anos na prefeitura E aí perderam a eleição em 2016 Não se contentaram em ter ficado fora do governo E aí derrubaram o prefeito que havia sido eleito E montaram um governo que não está garantindo sequer os remédios nas unidades básicas de saúde Então nós vamos priorizar a saúde Nós vamos priorizar a geração de trabalho e renda para a nossa população Nós vamos garantir as vagas da educação infantil Que hoje a prefeitura não garante E é uma obrigação legal Não é nem um favor da prefeitura Garantir as vagas da educação infantil Estas são as nossas prioridades E é por isso que nós estamos conclamando Aqueles que votaram em nós a confirmar o voto E aqueles que votaram em outros candidatos que não foram ao segundo turno Nós estamos pedindo que analisem as nossas propostas Nós, inclusive, eu já disse isso nos debates Que os meios de comunicação estão organizando Os outros candidatos também eventualmente tinham propostas que eram boas As melhores propostas dos demais candidatos Nós não temos problema nenhum E incorporar no nosso programa de governo Porque nós queremos o melhor para a nossa cidade Nós queremos o melhor para a população de Caxias Nós queremos uma Caxias que vá para a frente outra vez Esse é o compromisso que eu e o Ibarge Como candidato a prefeito e vice Temos aqui nesse processo eleitoral Então nós estamos aqui humildemente Pedindo voto para vocês Quem acompanhou o período que nós fomos governo Nos oito anos em que eu fui prefeito Pode fazer uma avaliação Se a gente fez um governo bom ou não E eu tenho certeza que a maioria das pessoas sabe Que nós fizemos um governo bom Nós temos experiência administrativa Eu tenho experiência na área da saúde porque sou médico E o principal problema hoje da saúde Da cidade é a saúde Portanto nós sabemos o que tem que ser feito Para melhorar a saúde da nossa cidade Esse é o chamamento que nós fazemos As pessoas a votar 13 nesse domingo Para nós construir uma Caxias Que dê oportunidades iguais para toda a população Nós vamos governar para todos Mas a gente sempre deixa claro Que nós vamos governar com prioridade Para aqueles que mais precisam Quem não tem dinheiro para pagar um plano de saúde É a maioria da população Por isso a saúde vai ser priorizada Quem não tem dinheiro para pagar uma escola particular Para o seu filho precisa da escola pública de qualidade Esse é o nosso compromisso E é para isso que a gente pede o voto para vocês Porque tenho a certeza Que nós na prefeitura estaremos de portas abertas Nós faremos reuniões nos bairros como fazíamos No orçamento participativo Para discutir com a população Quais as prioridades dos investimentos públicos Portanto eu conclamo os moradores aqui a refletirem E no dia 13, no domingo dia 29, votar 13 Um abraço Obrigado pela atenção de vocês Vou passar a palavra aqui para o nosso candidato a vice Companheiro Cláudio Libardi Boa tarde, boa tarde a todos e todas moradores aqui do São Vitor Boa tarde para você que também nos acompanha no Facebook É importante curtir e compartilhar a nossa live Para que chegue ao maior número de pessoas E o tempo tratou da realidade que é encontrada pelo povo trabalhador na nossa cidade Não tem médico no UBS Solta medicamento As vagas em creche não existem para quem precisa E nós temos um problema muito grande de falta de diálogo com os bairros E nós temos um compromisso Retornando à prefeitura em janeiro de 2021 E estabelecer o orçamento participativo Para que todos os moradores e moradoras da zona leste da nossa cidade Possam decidir junto conosco quais são os rumos do orçamento municipal O que vai ser feito de investimento Um exemplo aqui no bairro temos o grande terreno aqui embaixo Que pode ser utilizado para os moradores Para que nós consigamos fazer grandes atrativos Garantir o senhor e a senhora a lazer Garantir as crianças que tenham um contraturno E que consigam permanecer no bairro Mas o mais importante nesse momento que vivemos Um momento complexo de pandemia É que tenhamos um médico de prefeito de Caxias do Sul Pepe é conhecido por ser um grande prefeito Que revolucionou a saúde da nossa cidade E implementou o sistema único de saúde Por isso, nesse momento complexo Nós precisamos de alguém que conheça as necessidades dos bairros Conheça as necessidades das zonas rurais E mais que isso, saiba o que fazer na prefeitura No momento de pandemia O Pepe tem esse compromisso E ninguém melhor para resolver o problema da saúde do nosso município Do que alguém que já resolveu uma vez Por isso, no próximo domingo É Pepe e Vargas prefeito Compromisso com a saúde Compromisso com a educação E compromisso com os bairros da nossa cidade É 13, pessoal! Queria passar a palavra aqui Que está nos acompanhando Aqui para o deputado Henrique Fontana Uma boa tarde aqui a todos os moradores Neste bairro tão importante da nossa cidade de Caxias do Sul Eu estou aqui ao lado do Pepe Vargas Ao lado do Libardi Também sou médico como o Pepe E hoje deputado federal O Pepe falou muito bem sobre a importância, Libardi De nós voltarmos a ter um prefeito que priorize a saúde pública Que é para a grande maioria do nosso povo O que resolve este direito fundamental da saúde É o sistema público de saúde As pessoas não podem, num momento de doença Ficarem na dependência de ter um dinheiro Para pagar pelo atendimento Porque a ampla maioria da nossa população Ela não tem essa condição de pagar Uma diária de uma UTI, por exemplo Custa R$ 1.800, R$ 2.000 R$ 2.800, me diz o Libardi E agora, gente Especialmente eu quero dirigir uma palavra Para o senhor, para a senhora Que estão nos ouvindo E que estão em dúvida sobre o seu voto No próximo domingo Muita gente, Pepe Como a gente diz Está entristecido com aquela visão De que a política não consegue mudar a vida das pessoas Nós queremos convidar essas pessoas A darem um voto de confiança Para o Pepe de novo ser o nosso prefeito em Caxias Em cima de uma história de trabalho real Nós não estamos falando de promessas Nós estamos falando de alguém que já governou a cidade Por oito anos Fez um trabalho que é reconhecido até hoje Como um dos melhores períodos da história de Caxias do Sul O sistema de saúde, por exemplo Era considerado um dos melhores do Brasil Naquele período Então é para este voto Que é um voto seguro Um voto de mudança para Caxias Este grupo que está aí na prefeitura Está há mais de 12 anos Como o Pepe acaba de falar Então o nosso convite para todos vocês é Venham conosco Nós vamos honrar o voto de vocês Com muito trabalho Para melhorar a vida De cada um dos Caxias De cada uma das Caxias É um voto que se transforma em vida melhor Para a nossa cidade Um abraço a todos E o compromisso de honrar o voto De cada um de vocês Que escolheu o Pepe e o Libardi No próximo domingo É 13 É 1, 3, 13 Como diz o nosso Pepe, né Libardi Um abraço, gente A caminhada da coligação Caxias para frente Aqui na região Planalto No São Vitor Coab Vai continuar Então tu que está aqui perto Pode chegar na caminhada Conversar com o Pepe Conversar com o Libardi Mas domingo é dia de eleição Nós temos que garantir os últimos votos E para garantir a vitória do Pepe No domingo Então fala com o teu vizinho Fala com a tua vizinha Vamos conseguir esses votos Para eleger o Pepe e eleger o Libardi E a partir do ano que vem Começarmos a construir uma Caxias melhor Mais moderna, democrática Que tenha desenvolvimento econômico Que tenha emprego e renda E que principalmente Priorize a saúde Então conversa com os teus amigos Mande nossos conteúdos Nas redes sociais Para a gente garantir Essa vitória No próximo domingo Liba